No Domingo Legal, muita alegria com o Grupo Carrapicho, o sucesso com Sandy e Júnior e a agitação com os meninos do Dominó. Uma loucura de amor no show de Zezé de Camargo e Luciano. Bom Dia Legal com Oscar Magrini. No quadro Gugu na Minha Casa, o Gugu leva Luiz Ambiel na casa de um fã. E na banheira, os integrantes do Grupo Carrapicho. Domingo Legal, após o Tentação. Domingo Legal, após o Tentação.